A última hora estamos aqui direto da Barra da Tijuca, num ato organizado pelo Fernando Rabelo, nosso querido Fernando Rabelo, que recebeu uma homenagem linda na Câmara Municipal esses dias, agora a medalha Pedro Ernesto, e hoje fazendo um ato aqui com o Rogério Amorim, que foi um dos que criticou também pela medalha, com o Ramage, várias personalidades, general Pazuello, delegado procuradores e outras personalidades aqui da Barra, médicos. Fala um pouco pra gente desse evento e dessa reta final aí, dessa campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bem, agradeço aí as palavras, a última hora por estar aqui presente. É sempre importante a sociedade conhecer as pautas importantíssimas de segurança, saúde e educação. Tivemos a oportunidade aqui de ter um professor universitário, médico neurocirurgião, então educação e saúde ele carrega junto, e o combo que eu preside a Comissão de Segurança da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então o trabalho do Grupo de Estudos de Segurança Pública, do general Pazuello, ele congrega a Comissão de Segurança Pública Federal, estadual com o deputado Márcio Galberto, e aqui na municipal com o doutor Rogério Amorim. Então os moradores da Barra Recreio da 5 região estavam ávidos para conhecer boas propostas de segurança, de educação e saúde principalmente. Então vimos aqui de pessoas importantíssimas que estavam aqui presentes, estamos no CEO aqui da Estácio de Saia de Medicina, procurador Marcelo Banteiro, procurador Marcelo Marques, procurador Eduardo Paes, que sumam nomes importantíssimos na área de segurança pública, fora já os citados, o deputado federal-geral Pazuello, que é o deputado mais votado da cidade do Rio de Janeiro, o delegado Ramage, nosso futuro prefeito, se Deus quiser, e o doutor Rogério Amorim, uma liderança do PL na Câmara. Então é muito importante eventos como esse, e tão mais importante é ter um jornal que não abandona o cidadão fluminense, e está sempre junto na hora, numa terça-feira, sem nenhuma chamada pública na internet, deixar isso bem claro, numa terça-feira à noite, conseguimos encher aqui o salão de festas. Parabéns, e também se debateu muito sobre o transporte público aqui também hoje. Tivemos a oportunidade de estar aqui com o presidente do Sindicato Cargas, porque não tem como falar em transporte se não falar de segurança. Já foi passado aqui pelo doutor Marcelo Monteiro a quantidade de assaltos e roubos fortalecidos pelo doutor Eduardo Paes, que é o procurador aqui do município de Jacarepaguá. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque com um grande roubo de cargas, o nosso alimento não chega onde tem que chegar, o nosso material não chega, não tem que chegar, e mais, ele inflaciona o preço dos produtos, porque os empresários tiveram perdas, e certamente vão ter que aumentar os outros para poder recompensar essa perda. Então é importantíssimo para o transporte de carga que tenhamos um prefeito atuante e uma Câmara Municipal que tenha um olhar para o transporte público e transporte de cargas. As pesquisas têm mostrado que a direita tem a maioria na cidade do Rio de Janeiro, apesar das pesquisas ainda não mostrarem isso. Mas deu uma subida na campanha de ramagem, e você acha que a tendência agora é polarizar? Gente, olha, isso a gente aprende na matemática, né? Tem um conceito na estatística, curva ascendente positiva. Então todo estatístico tem que olhar a curva, e a curva hoje é uma curva ascendente positiva como a crescente do ramagem. Então as pessoas não tinham essa visão por desconhecer as pautas que o ramagem trouxe. Então agora, cada vez mais conhecendo esses conceitos, a tendência, a curva ainda ser mais pujante ainda, é uma curva ascendente positiva como um crescimento muito mais vertiginoso do que já é. E a previsão ainda da presença da família Bolsonaro na reta final da campanha, isso pode mudar o resultado da eleição? Eu diria mais, né? Existe uma relação íntima entre a família Bolsonaro e o Rio de Janeiro, onde ele cresceu, a grande base dele. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos crescer e vamos vencer o Eduardo Paes com certeza. Última hora, notícia levada a sério. Quer deixar uma mensagem final? Gente, olha, tenha o seu voto consciente. Vote 22777 e 22ramagem, porque nós precisamos de ter bons representantes.